Notas fiscais estão sendo pedidas pelo PROCON para comparar os valores. Nayara Moura vem ao vivo com a gente. Nayara, bom dia pra você. Eles querem saber o quê? Se esse combustível que está sendo vendido mais caro foi comprado mais caro, é isso? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo, Manu. Primeiro, se realmente esse aumento acompanhou o aumento anunciado, se esse empresário comprou o etanol ou a gasolina, porque a gente está no fim da safra também, o etanol vai aumentar, se ele comprou com preço e realmente praticou o aumento no preço justo e se não tem preço abusivo, viu, Manu? Porque ainda tem isso. Se os empresários de postos estão aumentando muito além do percentual que foi anunciado. Eu vou conversar com o superintendente do PROCON, Goiás, o Levi Rafael, pra gente entender melhor, até mesmo, Levi, a importância dessa fiscalização. que essa fiscalização e outras fiscalizações feitas pelo PROCON já surtiu muito efeito fazendo com que postos colocassem um valor real praticado aí no mercado. Bom dia pra você. Como que vai funcionar a fiscalização? Bom dia. Essa fiscalização já se deu início ontem, quando nós começamos a receber várias denúncias. As denúncias começaram na semana passada. Um aumento aqui, outro ali. E ontem nós percebemos que os postos já dão mostras de que estão repassando. Qual que é a nossa dúvida? É saber se realmente esse percentual específico da gasolina, que foi anunciado pela Petrobras, de 1,5%, se esse valor realmente é o que está sendo repassado aqui na bomba. Porque muitas vezes os donos de postos aproveitam essa oportunidade pra passar um percentual maior. Portanto, nós não vamos permitir, como você colocou no último mês, nós fizemos uma operação muito contundente, que deu certo e voltaram aos presos aos patamares anteriores. Portanto, nós vamos continuar com a fiscalização. A fiscalização, o que ela observa? É a nota, ela faz o comparativo de período de compra desse combustível até o período de comercialização. Como que funciona? O que é visto nessa fiscalização? Nós pedimos as notas fiscais de compra e de venda. E por meio desses parâmetros é possível observar qual foi o preço que ele comprou, qual é o preço que ele está praticando e qual é o lucro bruto que ele está oferindo. Portanto, a gente consegue ter ali uma noção se o aumento está excessivamente oneroso ao consumidor ou não. Antes, nós pedíamos há 10 dias pra eles apresentarem. Como se trata de algo que, se for comprovada a abusividade, ela precisa cessar imediatamente? Nós estamos fazendo os cálculos na hora. Pois é, outra coisa que é observada é a qualidade desse combustível, né? Se tem uma mistura muito excessiva, se tem ali uma adulteração, tudo isso é visto durante a fiscalização, Levi? Sim, quando nós chegamos em um posto de combustível, nós fazemos a operação pente fino. Olhamos tudo, litragem, pra ver se não está saindo menos litro do que o consumidor está pagando, qualidade do combustível, percentual de mistura do etanol na gasolina, tudo isso é feito. O que acontece se tiver irregularidades? Dependendo da irregularidade, por exemplo, se nós constatarmos que tem bomba baixa, ou seja, saindo menos litro do que o consumidor está pagando, esse posto pode ser interditado. Nós lacramos o bico e, dependendo da gravidade, da qualidade do combustível, etc., nós podemos até mesmo interditar o posto. Agora, a gente traz agora uma notícia não tão boa, né? Porque foi anunciado o aumento da gasolina, alguns postos já reajustaram, e vem um aumento do etanol também, Levi? É, lamentável. Está coincidindo aí com o finalzinho da safra do etanol. Esse aumento de 1,5% na gasolina vai ser repassado ao consumidor. Nós estamos vivendo num momento de instabilidade da economia e com o etanol não vai ser diferente. A gente já falava sobre isso no mês anterior, que, olha, vai chegar o momento em que o etanol também vai aumentar. Então, notícia ruim para o consumidor, mas boa é que o PROCON está nas ruas fiscalizando e vamos utilizar de todos os instrumentos necessários a fim de garantir o direito do consumidor. Se o consumidor estiver num posto de combustível, achar que o aumento está muito acima do valor praticado ou se sentir lesado de alguma forma, qual que tem que ser a medida que ele deve tomar? Acionar o PROCON imediatamente. O telefone do PROCON é 151-151. É o telefone do PROCON por meio do qual o consumidor que se sentir lesado pode fazer a denúncia. Tá certo, Levi. Obrigada, viu, pelas suas informações. Agora, Manu, vou pedir para o André Almeida focar ali no preço daquele combustível. A gente está aqui num posto, às margens da BR-153, ainda em Goiânia. Ali a gasolina está a R$ 4,97 e o etanol está a R$ 3,57. Por enquanto, a gente ainda não tem qual que é o percentual de aumento do etanol, mas a gasolina é de R$ 1,5, como disse o superintendente do PROCON. Ou seja, só para o nosso telespectador ficar atento. Hoje, esse valor aqui nesse posto vai ser reajustado. Eu já conversei com os frentistas, eles falaram que esse valor vai ser reajustado hoje. Deve chegar aí a R$ 5,06, no máximo, estourando R$ 5,07, R$ 5,08, deve ser o valor praticado. Se fosse R$ 1,5 mesmo, ia ser R$ 5,04. Mas a gente sabe que vai variando de posto a posto. Então, para o consumidor ficar bem atento. Por enquanto, esse posto aqui ainda está praticando o valor de um mês atrás, mas hoje vai sofrer reajuste. Manu? Ou seja, se você precisar abastecer, corre para tentar abastecer antes desse aumento, porque qualquer economia faz muita diferença. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo aqui para a gente.